Fala aí front-enders, beleza? Eu sou o Diego e seja bem-vindo ao canal e a mais esse vídeo. O objetivo desse vídeo é nós construirmos uma aplicação front-end que utilize o Context API do React. Basicamente, conforme podemos ver até na documentação, o Context disponibiliza para a árvore de elementos de componentes do nosso DOM propriedades, sejam elas variáveis, funções, sejam elas arrays, objetos, qualquer coisa. Nós podemos compartilhar essas coisas entre os elementos de forma mais simples, sem precisar passar as propriedades manualmente cada nível. Quando chegar a hora no código em que vamos utilizar esse recurso, nós vamos entender melhor. Mas eu achei aqui um blog, aqui da logrocket.com, que tem uma imagem que é a que eu gostaria de mostrar para vocês. Imagine uma variável criada aqui no app, mas que você precisa do valor dela lá na message. Então, você passa ela para a main page, passa ela para o content e passa ela para o message. Isso daqui se chama prop drilling, ou vazamento de props, perfuração de props, ou seja, você vai perfurando sua árvore até chegar no nível mais baixo para você poder utilizar uma variável aqui, uma função ou um valor que vem lá de longe. Então, para evitar esse cascateamento aqui, nós podemos utilizar o Context API. Então, para começar, nós podemos utilizar aqui o VITJS para nós criarmos uma aplicação front-end. Então, clique aí no site, em Get Started, nós vamos criar aqui uma aplicação do VIT com React TypeScript. Tem até aqui para baixo a linha de comando que você pode usar, mas só trocando aqui o template. Antes de mais nada, você pode criar uma pasta aí em seu computador, se você preferir. uma pasta qualquer, e dentro dela, se você entrar, você pode criar esse projeto. Então, eu vou criar aqui e chamar de front-end com o template React TS. Deixa ele criar aí, e já criou rapidinho. Você acessa CD, nome da pasta, e roda um YARN para ele instalar as dependências do projeto. O VITJS, como já comentado no outro vídeo, ele é uma alternativa mais rápida, mais performática, do que o Create React App, o famoso CRA. Então, terminando aqui, nós vamos seguir para o outro comando, YARN DEV. Pode ser que no seu computador seja mais rápido, ou mais devagar, que esse daqui. Beleza, então vamos rodar o YARN DEV. Já abriu aqui na porta 3000 localhost, e está funcionando. Mas eu vou parar o servidor aqui, e vou abrir o nosso código no Visual Coach, para termos acesso aqui dentro do nosso editor. Vamos apagar algumas coisas que não vamos utilizar. Antes, eu vou apenas utilizar aqui a versão 14 do Node. Caso você não esteja utilizando, talvez não tenha problema. Desde que seja uma versão mais nova, talvez do 12 para frente. Então, eu vou apagar esse índex aqui. Depois, eu vou apagar o logo, o index.ss, o app e o favicon. Não é importante para nós. E aqui dentro, vou apagar tudo isso. Vou deixar apenas um teste aqui. E vamos ver se o site continua funcionando. Faltou fazer o YARN DEV. E agora ele está funcional. Daí, você pode abrir outro terminal aí. E vamos instalar algumas bibliotecas. Por enquanto, apenas duas. Vamos instalar o Styled Components, que eu gosto de usar. E também o React Icons. Uma biblioteca de ícones, que a gente vai utilizar. E por enquanto, nós podemos fazer apenas isso. Aí, depois disso, nós podemos aqui já utilizar o app para nós fazermos as nossas interfaces. A nossa interface front-end. Então, vamos iniciar aqui, criando uma pasta dentro de SRC, chamada Globals. E aqui dentro, vamos importar de dentro do Styled Components, o CreateGlobalStyle. Aqui, pelo visto, se acontecer isso no seu, é porque faltou instalar aqui a tipagem do Styled Components. Então, vamos fazer isso também. Aí você pode instalar, mas como dependência de desenvolvimento. Então, se for no yarn, é menos D maiúsculo. Se for no npm, é menos menos save traço dev. E assim, é já para estar reconhecendo. Aí, depois, nós criamos aqui uma variável com o nome semântico. E aqui dentro, eu gosto de revetar o CSS para facilitar o desenvolvimento durante a aplicação. Aqui, podemos pôr uma fonte padrão. E eu já vou pôr aqui a Roboto, que é uma bem legal do Google. E depois, a gente já busca ela lá. Eu peguei uma cor aqui, que é essa Light Sea Green. Uma corzinha bem legal. Feito isso, a gente pega o Global Style aqui embaixo e faz o Default nele. Export Default. Para a gente poder utilizar aqui no app. Então, aqui no app, a gente já pode importar ele. Então, import, pode chamar de Global Style, Prom, Pasta Globals Style. E a gente pode colocar ele aqui em volta. Essa classe aqui, inclusive, pode apagar. Nós estamos utilizando. Salvou. Vamos ver. E está verde aqui. Aproveitando, vamos entrar no Google Fonts Roboto. A gente vem aqui. Logo no link principal. Vamos selecionar aqui algumas. A 100, a 400, 500 e a 700. Daí, aqui do lado direito, você copia essa parte aqui do link. Eu prefiro utilizar essa. Aí, a gente vem no código, aqui no index e cola aqui. E para a gente ver se a fonte funcionou, vamos digitar alguma coisa de texto aqui. E assim nós vemos se a fonte roboto funcionou legal. Funcionou. Até porque se a gente vier aqui, comentar essa linha, já ficou diferente. Então, está funcionando. Beleza. Então, a fonte a gente já colocou aqui. Se você desejar, pode colocar aí um título mais legal para alterar aqui em cima. Agora, vamos fazer o seguinte. Como nós vamos iniciar a aplicação Mobile First, então vamos colocar aqui. Você pode selecionar um dispositivo de sua preferência aqui. Eu vou deixar esse iPhone SE mesmo. Afinal, aqui é o único lugar que eu posso ter um iPhone que eu quiser. Então, eu vou escolher esse. Agora, vamos construir o header da aplicação. A gente pode criar aqui uma pasta. Pode chamar de componentes mesmo. E uma outra pasta. New file. Daí você digita o primeiro nome da pasta e depois o nome do arquivo. Então, pode ser assim também. E vamos começar aqui. const header, como de costume nosso já. Já vamos abrir um parênteses aqui para fazer o return do HTMLJSX já. E aqui embaixo eu já coloco o export for header para não esquecer. Aí aqui é o seguinte. A gente instalou o style de components. Então, vamos colocar aqui um container, embora não exista ainda. E uma classe aqui chamada wrapper. E vamos colocar um strong play the game. Foi um negócio que eu inventei aí. Aí a gente já importa aqui de um lugar que ainda não existe. Não tem problema. Vai dar erro mesmo. Mas aí a gente vai adiantando. E aqui no header, cria um arquivo styles.ts. Importa o style de components. Cria a variável container. E ela é uma header. Beleza. E aqui no header, A gente vai criar a parte aqui de cima. Realmente um header, um cabeçalho do site, onde vai ter ali o botão de menu. Então, vamos começar aqui com o background color, que vai ser branco. Um position relative. Depois nós vamos ver a importância dele. Um box shadow. Dessa cor aqui, que é um cinza bem diferenciado. Não chega a ser preto totalmente, 100%. E lembra que ela div com classe wrapper, nós vamos colocar ela aqui embaixo. Então, não precisamos criar um novo componente aqui dentro do styles. A gente pode estender ele aqui embaixo. Então, o wrapper está dentro de container. Então, assim fica bom também. Ele vai ter 50px de altura. O display vai ser flex. JustifyContentSpaceBetween, porque ele vai ter a palavra play the game do lado esquerdo e o botão do menu lá do lado direito, encostado quase que na borda. Mas para não encostar, logo a gente vai colocar um padding. Então, um padding de 0, 25px. Então, 0 em cima e embaixo, e 25 nas laterais. E eu quero que a máxima de tamanho dele em comprimento seja 1280 pixels. E uma margem automática para ficar no centro. Aqui faltou o export const, senão a gente não consegue utilizar aqui. Então, deixa eu só arrumar a importação aqui, que às vezes quando a gente cria as coisas sem antes existir, acontece esses problemas. Daí aqui no app, a gente precisa fazer a importação do header. Então, pode ser aqui embaixo mesmo, do global style. Podemos tentar fazer um auto-import, mas agora foi. E está aqui. E apareceu o nosso cabeçalho aqui, bonito, com uma sombra muito bom. E agora, vamos fazer aquele botão que eu mencionei que vai aqui. Então, nós podemos até criar um novo componente aqui. Clique em New File, MenuButton, Index.tsx. Então, daí ele já cria a pasta e já cria também o nosso arquivo que nós precisamos. Daí, a gente pode até copiar a estrutura aqui do header e colar, e só trocar aqui o nome. Esse MenuButton, a gente apaga aqui o meio, né? Que a gente não vai usar. E aqui, a gente vai trocar para uma chave e fazer o return da renderização embaixo, porque depois a gente vai utilizar algumas funções. Então, vamos separar já. E aqui, a gente pode criar um button que ainda não existe ali no Styled dele. e podemos utilizar o Fah Game Pad. Esse Fah Game Pad, ele vem do React Icons. Então, você pode importar aí do From React Icons barra FA, que deve ser de fonte A ou SOM. Então, aqui está o Fah Game Pad. Eu sempre gosto de deixar importações externas lá no começo e as internas depois, para ficar mais fácil o entendimento. E aqui, a gente troca por button. Esse arquivo ainda não existe. Então, vamos criar ele agora. Importa o Styled Components, Export ConstButton, Styled, e agora a gente vai fazer a utilização do botão. Ele vai ter o background noni, para ele não ter aquele fundo padrão do HTML, e a borda zero, igualmente para não ter a borda padrão do HTML. Então, é isso. A gente já tem o nosso botão aqui. Novamente, ele vai dar um problema aqui para mim, aí eu só faço isso e ele já volta. E agora, aqui no header, a gente faz a importação do nosso botão. Então, aqui, vamos chamar ele MenuButton, debaixo do Strong, e apareceu aqui. Ele ficou bem pequeno e quase não dá para enxergar. É porque aqui no nosso index do MenuButton, bem aqui, ele recebe umas propriedades. Você pode pôr o size 32 e o color, eita, que eu escrevi aí, a gente pode pôr um FF6347. E aí, ele tem uma cor laranja aqui. E aí, ele ficou dessa forma. Esse teste de Context aqui, a gente pode até apagar para não ficar aparecendo lá sem necessidade. Muito bom! Ficou dessa forma. Agora, vamos construir o Menu. Nós precisamos do Menu para que ele abra posteriormente. E o Menu, da mesma forma, nós vamos aqui na pasta componente, new file, menu, index.tsx. E para não dar aquele problema lá, já pode criar o styles.ts. E aqui no Menu, vamos limpar tudo, apaga o... apaga tudo da cabeça, vamos fechar todos os outros, só deixar ele aqui. E abrir o styles também. Só vou abrir o Menu Button para copiar aqui a árvore, a gente só troca para Menu. E aqui, a gente troca para Nave Menu, que é um componente que nós vamos criar aqui dentro do Return da renderização. Então, Nave Menu, fecha aqui embaixo, ele não existe ainda. Vamos criar um U com um LI vezes 4. Daí ele vai fazer isso aqui. Vamos colocar aqui, Playstation, Xbox, Nintendo, Switch e PC. Vamos salvar, só para ele dar uma ajeitada. aqui novamente, export const Nave Menu igual Styled. Nós podemos utilizar o Nave aqui. E para nós utilizarmos o Nave Menu, vamos começar com ele preto, com a altura e a largura 100% nos dois. O Max Widity, ou seja, o máximo de tamanho e comprimento que ele vai chegar é 380. Vamos deixar um Position Absolute, Top 0, Left 0, ou se você preferir, você pode usar o N7 0, que daí ele é o resumo do Top, Left, Right e Bottom 0. Mas como eu vou usar só esses dois, prefiro assim mesmo. E o U, que é o L lá do menu, vamos tirar todo aquele marcador que ele tem das bolinhas que ele coloca automática. e tirar a margem e o Padding. E o Li, vamos colocar a cor branca, vamos ver como está ficando. Não vai dar para ver, porque ele está atrás. Vamos tentar aparecer ele aqui. E ainda não. mas a gente já resolve. Ah, não é isso não. Faltou importar. Você deve ter falado aí, Diego, faltou importar. Foi isso mesmo. Então, aqui no header, você pode chamar aí o menu. No header não, no app de baixo do header. e aí ele apareceu aqui. Beleza. Continuando aqui, vamos fechar o app aqui para não nos confundirmos. Então, ponte size, 20 pixels, padding 10 pixels acima e embaixo e nas laterais 25. Cursor pointer, quando passar o mouse em cima aparecer a mão. Margem 5, semi-baixo e zero dos lados. Um border right 2 pixels solid black. E vamos ver o que aconteceu. Muito bem. Ficou assim. E aí a gente pode fazer até um hover aqui. Então, hover, um border right, 5 pixels solid tomato. Que fica uma cor de tomate mesmo. E um background um pouco mais claro com o que tem lá. E se a gente clica aqui, ele faz esse efeito aí. Se não fosse no mobile, ele ficaria assim. Aí, para a gente até fazer algo mais suave, podemos utilizar aqui o transition. E alterar aqui um pouco a velocidade dele. Aí, ele fica dessa forma aqui. É legal porque a borda está como 2 pixels e preta. E eu estou pedindo depois tomato 5 pixels. Aí, dá aquela impressão de que dá uma aumentada e troca de cor. Mas aqui poderia ser transparente também. Funcionaria igual. E aí, no mobile, fica dessa forma. Beleza. Então, nós quase que terminamos aqui o nosso menu. daí, o nosso menu, ele vai ficar atrás do header. Então, o nosso header, se a gente voltar aqui no style dele, ele precisa ter um zindex 2. E o position relative é importante nesse caso, o relative no caso, porque senão o zindex não ia funcionar legal. Se a gente vir aqui e notar, vejam que o menu, ele está atrás do header. Ele está lá. Se a gente tira o position relative, não funciona. Então, o relative é importante para isso, para aplicar o zindex. Então, o zindex ele é o eixo z da nossa aplicação. Profundidade. Então, na profundidade o header ele está acima do nosso menu. Daí, nesse caso, vocês viram que o Playstation ficou aqui para baixo. Então, o que a gente faz? O menu ele está aqui e o header a gente sabe que ele tem 50 de altura. Está vendo ali? 375 por 50. Então, nós podemos vir aqui no menu e aqui no nave menu nós podemos colocar um padding top de 60 pixels e ele vai empurrar aqui para baixo o nosso menu. Então, veja a parte verde ali em cima que ela é 10 pixels maior que a header. A header tem 50 e aqui o nave tem um padding top de 60. Então, ele empurrou 50 mais 10 para ficar esse espacinho aqui. Então, isso nos ajuda a ter o menu certinho na nossa aplicação. Agora, nós vamos esconder esse menu aqui. Como assim esconder? Porque a gente quer empurrar ele. Ele está escondido e a gente quer trazer ele para frente da nossa aplicação. Para isso, vamos esconder ele primeiro. Então, aqui no nosso nave, aqui debaixo do zíndex pode ser, vamos criar a propriedade transform e o translate que é o que a gente vai usar. Então, nós vamos fazer o translate 0 e 0. vamos colocar aqui porcentagem só para ficar mais claro depois. Então, o nave está aqui. E notem que ele está aqui do lado direito com 0 e 0. Para a gente empurrar é o seguinte, aqui é o x e aqui é o y. A gente quer mexer no x, não no y. Então, se eu pôr setinha para cima com o shift, ele empurra para a direita. Mas, não é o que a gente quer. A gente quer para a esquerda. Então, setinha para baixo, segurando o shift, ele pula 10. Então, a gente vai até esconder tudo. Menos 100. Então, nós vamos aqui, trocamos para menos 100. Beleza. Então, a primeira parte a gente fez. A segunda é fazer ele aparecer. E para aparecer, a gente vai clicar aqui no controle e o controle vai fazer com que o menu abra. E aí é que a gente vai entrar no mundo do context. Se não fosse o context, como que seria o padrão convencional? Aqui no app, vamos supor, a gente ia ter uma função handleOpen. Essa função ia controlar uma variável que a gente pode criar aqui em cima com o valor zero no início, que é do useState, do React. Então, está aqui. Essa variável ia se chamar, por exemplo, showMenu e a sua função que altera ela, setShowMenu. E aqui, nós faríamos um setShowMenu, pegaríamos o estado que está guardado e o inverteria. Então, se estava false, fica true. Se estava true, ele fica false. Então, aqui, ele deu um problema de conversão. Vamos apenas, porque aqui está zero, que é um number, e aqui ele está fazendo conversão de um número para boolean. Então, ele não permite. Então, vamos só colocar o showMenu aqui e fazer uma inversão dele. Ou melhor, a gente pode chamar aqui de false e corrigir isso. Pronto. Agora, ele é sempre boolean. Assim funciona, mas alguns preferem também fazer dessa forma. assim, não tem muita diferença no final das contas. E aí, no mundo sem contexto, nós pegaríamos essa função handleOpen e passaria aqui para o header. Então, handleOpen e colocaríamos aqui. Lá no header, nós receberíamos ela aqui e passaríamos aqui novamente e lá no menu Button, nós receberíamos ela aqui. Colocaremos um clique aqui realmente que agora esse é o botão. Então, conseguem perceber para quantos elementos eu estou passando essas propriedades. Quando eu clicar lá, ele vai alterar o valor da show menu. Aí, eu vou vir aqui na show menu, vou passar para cá esse valor, vou abrir o menu, vou passar ele aqui dentro do meu componente do style de component. Daí, no meu style de components, eu preciso aqui, por se tratar do TypeScript, criar uma interface aqui para eu receber o meu show menu. Isso aqui precisa fazer mesmo, independente de context, certo? Isso aqui não tem para onde fugir. Aí, aqui, é que vem a nossa lógica. Então, eu vou recortar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou receber aqui uma função javascript, vou até já fazer a arrow function aqui, vou receber aqui o show menu, que é o que eu estou recebendo lá em cima, e vou perguntar, o show menu é verdadeiro? Eu cliquei lá no botão para abrir, cliquei, então, eu quero que o meu translate, ele venha para a frente da tela, senão, eu quero que ele volte para onde estava, ou como o valor padrão dele é falso, quando ele chegar aqui, ele já vai respeitar esse CSS. Então, vamos ver, primeiro, vamos entender aqui, o erro que deu, show menu is not defined, então, em algum lugar, faltou alguma coisa, ah, faltou eu recebê-lo aqui em cima, beleza, sumiu os erros, então, se você não colocou, ou, se você percebeu que eu não tinha colocado, legal, então, vamos tentar clicar aqui e ver se funciona, ó, apareceu, cliquei e desapareceu, certo? Mas, não ficou muito legal a transição, então, voltando aqui, a transição do efeito, vamos colocar um transition, all 0.5 s, easy, in, out, novamente, vamos ver agora, opa, agora ficou mais legal, hein? Parece realmente um menu de um app abrindo. percorrido. Pessoal, perceberam que funciona? Nós vimos aqui que funciona, só que olha o caminho que foi percorrido, a gente mandou para o header, do header, nós mandamos para o menu, do menu, a gente mandou para o button, a função. Muito bom, funciona, só que olha o caminho percorrido, o desgaste para entender esse caminho, imagine um outro desenvolvedor pegando isso e tentando entender a árvore, você também pode passar por isso aí no seu trabalho. Então, nesses casos, vale a pena pensar, será que eu posso utilizar o context? Porque o tom, o context vai me permitir ter essa função e essa variável de forma global e eu posso vir aqui diretamente no menu button e ter já essas funções, essas variáveis sem ter que percorrer esse trajeto. E por que que eu criei aqui? Pelo fato de que eu preciso do retorno desse show menu para passar para dentro do menu. Eu não consigo passar uma propriedade de filho para pai lá no menu button eu fazer alguma coisa e levá-la para o pai. Seria algo muito custoso de se fazer mais do que isso. Então, a gente fez aqui no app para ter essa facilidade, mas ainda assim nós utilizamos o próprio drilling. A gente perfurou muitos componentes para chegar para chegar onde a gente queria. Então, vamos transformar isso no Contact API. Então, agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos aqui mesmo no app vamos apagar aqui essas propriedades que a gente criou e a gente passou aqui para dentro dos componentes. Vamos apagar isso. Isso daqui também aqui no menu button a gente apaga esse e apaga esse. Vamos deixar como estava. Aqui apaga esse também e esse também. Até para fazer manutenção fica complicado, percebe? Eu nem tinha lembrado que estava ali. Vamos permanecer com essas duas funções aqui. E ao invés de chamar de handle open vamos chamar de handle toggle menu que é uma função que faz as duas coisas tanto abre quanto fecha. Então agora nós podemos fazer o seguinte aqui no React nós podemos chamar o create context é esse daqui. No create context nós podemos aqui dentro do app criar um const main context por exemplo é igual create context e por um objeto dentro. Aqui o create context ele recebe as funções ou valores que nós queremos compartilhar e distribuir dentro da nossa aplicação. como é TypeScript eu vou criar aqui uma interface ou uma type para que fique mais fácil o desenvolvimento então eu vou criar aqui um main context data vou chamar o show menu de boolean é uma propriedade e o handle toggle menu que é uma função que não retorna nada ela só executa algo então nós vamos criar essa interface para isso e agora aqui na nossa div nós vamos usar a context que é que nada mais é que um componente que envolve a nossa aplicação então main context .provider o que é o provider bem o context ele é basicamente a junção de duas coisas do provider com o consumer o provider como o nome diz é o fornecedor do que de variáveis de valores de funções de objetos daquilo que eu quero fornecer e o consumer é quem consome o que o fornecedor dá pode ser um outro componente pode ser uma outra função então esse é o context ele tem um provider o fornecedor e tem um consumidor ele apenas tem um fornecedor um context tem um fornecedor mas você pode ter vários fornecedores no seu app já o consumidor ele pode estar em vários lugares vários componentes podem consumir aquilo que o provider dá o fornecedor e como vocês podem ver aqui está vermelho por quê porque ele pede uma propriedade chamada value que são os valores que eu quero distribuir então aqui eu vou colocar o value vou abrir o javascript e vou abrir aqui um objeto que é aquilo que eu quero exportar ou fornecer para a minha aplicação eu vou fornecer a função handleToggle e vou chamar ela de handleToggle menu também e vou fornecer o show menu e vou chamá-la de show menu também mas no javascript talvez você já saiba disso quando você tem uma chave e um valor que é uma variável com o mesmo nome você não precisa declarar o valor então eu só deixo assim e ele já entende que existe uma função e uma variável com esses nomes certo muito bem para que serve isso para eu colocar aqui eu tinha esquecido então essa chave desse objeto vazio ele é um main context data então ele entende que o meu contexto os seus valores podem ter esses atributos a nossa aplicação ela parou de funcionar na hora que clica porque a gente forneceu provider mas não consumimos ainda então para quem que o provider vai fornecer esses valores para o header e para o menu afinal são os únicos que estão aqui dentro se esse header por algum motivo estivesse aqui fora em volta de um fragment por exemplo isso não funcionaria o provider não ia fornecer para o header o que ele tem aqui então se você quer fornecer algo para os seus componentes eles precisam estar dentro do provider então é por isso que o header e o menu estão aqui agora vamos consumir isso de que forma nós podemos vir aqui no header depois entrar no menu button e é aqui que eu quero que usar aquela função de clique para o menu abrir e aqui no caso nós vamos ter que fazer uma modificação qual é a modificação? podemos fazer de duas formas nós podemos exportar essa variável aqui ou podemos colocar num arquivo a parte porque nós precisamos utilizar o mesmo contexto como consumidor não posso utilizar outro contexto tem que ser esse daqui então se nós virmos aqui e fazer um export const main context não vai dar nenhum problema daí aqui no nosso menu button nós podemos fazer a importação dele import from de onde que ele vem do nosso app e ele vai estar aqui esse main context nós podemos envolver aqui na nossa aplicação e ele está aqui e ele precisa de um ponto consumer agora nós fornecemos lá no app no provider e agora estamos consumindo mas qual é o problema aqui por que que está ficando vermelho é porque o consumer ele recebe uma função como children essa função é a que renderiza o nosso componente então nós podemos recortar aqui podemos abrir um javascript fazer assim uma função anônima e retornar o nosso botão veja que parou de dar problema não está mais vermelho está tudo certo e aqui eu vou ter a propriedade que eu preciso perceba que quando eu coloco as chaves que eu quero desestruturar a minha variável senão eu poderia chamar de value e aqui um onclick value. ponto veja só eu tenho o handle toggle aqui e quando eu salvo ele já tem a função aplicada aqui mas claro quando eu clico não funciona porque o meu menu ainda não está consumindo esse valor mas para não ficar value. aqui handle toggle menu eu apago aqui do onclick e aqui eu desestruturo eu tiro do value o meu handle toggle menu beleza muito bem então eu tenho aqui já o meu header consumindo o menu o menu não o contexto agora lá no menu propriamente dito eu vou fazer a mesma coisa vou até importar aqui copiar o main context vou copiar essa parte aqui para facilitar e vou envolver aqui tudo nesse main context ponto consumer aqui eu vou recortar e vou fazer a mesma coisa aqui ali vou colocar isso aqui dentro de uma função anônima do maior function para poder utilizar o que o meu show menu agora então o show menu lembra porque está vermelho porque o meu nave menu espera que eu envie para ele uma variável chamada show menu e quando eu envio aqui ele para de dar o erro parou de ficar vermelho e quando eu clico veja está funcionando novamente vocês se acompanharam até aqui perceberam duas formas da gente fazer sem contexto e com contexto nós vimos o contexto agora de uma forma mais procedural de uma forma que até a própria documentação mostra como utilizar nós criamos aqui o provider e criamos o consumer onde a gente precisava consumir essas funções e esses valores então até aqui espero que tenham entendido o objetivo do contexto a gente conseguiu distribuir entre esses dois componentes sem precisar cascatear as propriedades perfurar os componentes um seguido do outro dessa forma vai funcionar bem a aplicação mas será que dá para melhorar sempre dá sempre dá para melhorar e refatorar para isso vamos criar uma pasta aqui irmão de components chamada context context e aqui vamos criar um arquivo chamado como nós podemos chamar esse daqui podemos chamar de main context mesmo a pasta e o arquivo chamado index.tsx agora nesse caso o que nós vamos fazer nós percebemos que o main context provider ele recebe filhos que é o children então vamos fazer assim vamos pegar isso aqui tudo recortar e passar aqui para dentro vamos pegar esse daqui e passar aqui para dentro também mas antes vamos criar uma função export const main context provider perceba que é sem o ponto aqui porque a gente está criando um componente aqui abrimos uma chave return e aqui nós colocamos o nosso main context .provider que é o nosso contexto aqui olha beleza muito bem agora de novo vamos aqui no app vamos recortar essas funções daqui e colocar aqui como o main context provider recebe filhos aqui dentro a gente pode receber o children então e colocar ele aqui no meio logo vocês vão entender o sentido disso como o children ele está falando aqui que é do tipo n nós podemos criar um outro uma outra interface aqui só para nós declararmos o tipo aqui do children que é react.react node nós pegamos ele aqui e colocamos aqui na frente percebemos que está tudo aqui dando erro então por que falta importar vamos importar esse importar esse e pronto já está sem erros antes pessoal vamos voltar tudo aqui o arquivo já está criado lá mas antes de utilizar queria mostrar uma outra forma para vocês que eu lembrei então não é bem uma outra forma do context mas sim de usar o consumer dele se desejarem numa aplicação nós podemos utilizar os hooks então aqui no hook nós podemos utilizar do react o use context esse use context a gente pode usar aqui e colocar o main context aqui então o main context que a gente já usava aqui antes nós podemos usar o hook use context e passar ele como argumento e por causa apenas disso nós podemos deletar aqui essa main context consumer em volta do nosso render mas de onde vem o show menu vem exatamente daqui então se a gente clicar aqui e dar um ctrl espaço veja nós temos o show menu e o handle toggle menu também e funciona da mesma maneira então a gente está chegando lá na refatoração só queria mostrar para vocês uma outra forma de consumir os nossos valores lá do provider então nós fizemos isso e funciona muito bem e podemos fazer a mesma coisa aqui no header no header não no e agora qual é o componente aqui é o menu button exatamente o menu button fica dentro do header então aqui nós podemos copiar até essa primeira linha podemos colocá-la em cima e da mesma forma fazer esse uso aqui pegamos isso colocamos aqui dentro só que aqui no caso é o handle toggle menu se eu der um ctrl espaço ele já me dá opção e eu posso deletar essas linhas aqui para o meu componente ficar menor olha só e funciona perfeitamente então até agora vimos três formas de compartilhar propriedades e funções no react beleza então voltando a refatoração nível top beleza estamos aqui aí para utilizar esse componente que a gente criou do context porque ele recebe um children aqui então significa que aqui no app eu posso substituir tudo isso pelo componente que eu criei e a gente importa ele aqui nosso componente contexto podemos chamar ele assim dessa forma eu posso apagar aqui do app tirar essa responsabilidade aqui dele tirar isso aqui também tirar isso aqui de cima tirar isso e nosso componente app ficou bem menor e aqui claro ele vai dar problema porque a gente tirou a importação a exportação do main context daqui mas é aí que entra refatoração vai quebrar mesmo lembra que a gente fez isso a gente utilizou um hook da mesma forma nós vamos fazer agora nesse arquivo principal nós vamos aqui embaixo podemos fazer aqui mesmo e criar um hook para isso um hook com customizado use menu nós podemos chamar assim e aqui dentro a gente pode fazer o que chamar o menu do use context e colocar o main context aqui dentro então esse main context ele tem isso vai passar para os filhos e para eu utilizar todo esse contexto eu criei um hook nós criamos um hook use menu e usamos o contexto e agora aqui ao invés de nós chamarmos o use context e o main context e isso daqui nós podemos chamar o use menu que vem lá do context e no lugar do use context aqui nós chamamos o use menu e dentro dele eu vou até apagar aqui para gente perceber se você der um ctrl espaço ele tem o handle toggle menu da mesma forma nós vamos lá em nosso menu colamos aqui aí aqui no menu eu apago e digitou de novo só para gente fazer a importação automática aqui eu posso apagar também a importação do use context e só aqui eu importo ou pego de lado use menu o meu handle aliás o meu show menu e veja que refatoração legal a gente fez e se nós virmos aqui na aplicação clicar no controle o nosso menu está abrindo e fechando perfeitamente usando a context text api para gente apenas fazer uma simples graça nós podemos alterar a cor do controle quando ele muda de cor quando ele abre melhor dizendo então ele está ficando da mesma cor e a gente pode fazer aqui alguma coisa para que isso mude também para isso a gente pode aqui chamar o show menu daqui do use menu vamos criar aqui uma variável chamada color icon e fazer um if ternário se show menu estiver ligado nós colocamos uma cor aqui 20 b2 a senão eu coloco essa laranja aqui e com isso aqui no color icon eu troco aqui para essa variável e agora está laranja se eu clicar é azul se eu não clicar ou melhor se eu des clicar tem isso des clicar ele volta para o laranja então olha o uso que a gente conseguiu fazer aqui da função do use menu e da variável show menu e para não ficar assim muito seco essa transição a gente vem aqui dentro do styled do nosso menu button como o nosso ícone aqui do controle é um svg dentro de button então a gente vem aqui e põe um transition all e coloca aqui uma transição de cores e agora ele troca mais suavemente bom isso era só para gente fazer uma graça e utilizar o show menu de dentro do use menu então recapitulando vamos entrar no arquivo principal main context provider nós criamos aqui um contexto criamos ele aqui nessa variável main context data que é uma interface nós atribuímos aqui o que é que a gente quer compartilhar para ficar mais fácil de nós utilizarmos aqui o typescript no VS Code e sabermos o que tem dentro do fornecedor do contexto aqui é uma função simples para abrir e fechar com uma variável de estado booleana e aqui sim tem o nosso main context .provider esse main context se refere a essa variável aqui que é o nosso contexto do react o value é onde nós passamos os valores funções objetos o que quer que seja para os outros componentes da aplicação o children é os componentes que estão dentro desse contexto que eram aqueles que estavam aqui aliás eles estão aqui então esses são o children aqui do main context provider e é por isso que eles recebem os valores que são atribuídos aqui e criamos um hook chamado use menu utilizando o contexto main context para que nós possamos consumir dentro dos nossos componentes e para utilizá-lo de maneira bem fácil importamos o use menu lá do arquivo do main context e chamamos as funções e variáveis que queremos utilizar então esse foi o nosso pequeno projeto de abrir um menu lateral usando context API espero que vocês tenham gostado e entendido a respeito disso nós vamos continuar esse projeto com outras coisas legais que o React dá e outras funções talvez eu envolva aqui o GraphQL nessa aplicação para a gente fazer algo legal e uma outra API se vocês gostaram deixem nos comentários alguma sugestão e será bem-vinda e se tiverem alguma pergunta será respondida obrigado pessoal e até o próximo vídeo